São Paulo teve a madrugada mais fria do mês de setembro. Na zona norte da capital, os termômetros marcaram apenas 9,1 graus. E uma notícia boa, segundo os meteorologistas, o sábado será de sol e calor. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. O sábado terá sol e chuva em boa parte do país. Novas áreas de instabilidade avançam pelo sul do Brasil, provocando pancadas de chuva em toda a região, principalmente em Santa Catarina e no Paraná. Essas nuvens carregadas chegam até o sudeste e pode chover na divisa de Minas com Goiás. Nas demais áreas do sudeste, o tempo fica aberto e a temperatura sobe. Já na maior parte do centro-oeste e do norte do país, a previsão é de pancadas de chuva ao longo do dia. E no nordeste, o sol predomina e faz calor, mas pode chover de forma passageira no litoral e também no Maranhão e em Teresina. As máximas amanhã chegam aos 32 graus, em Curitiba e também em Belém. Em São Paulo, a temperatura sobe, mas a chegada de áreas de instabilidade vindas do sul provocam chuva a partir da tarde no centro-oeste do estado, onde a máxima chega aos 34, em Votoporanga. No centro-norte, sol e calor, com máxima de 31 graus, em Barretos. E no leste paulista, o tempo fica aberto e a máxima chega aos 27, em São José dos Campos. Amanhã, aqui na capital, dia ensolarado e quente, máxima de 29 graus. Mas tanto no domingo quanto na segunda-feira, pode chover a qualquer momento, com máximas de 26 e 27 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10, com mais detalhes sobre o tempo. Até lá!